E isso aqui, isso aqui é importante, hein? E um quilowatt-hora? Kilowatt-hora. Você já viu esse cara? Esse cara tem que conhecer. E você tem que saber o que é isso e como você converte isso. Primeiro, quilowatt-hora. Isso aqui é o quê? Como assim é o quê? Isso aqui é uma velocidade, é uma força, é energia, é potência, é... Entendeu? Você falou isso aqui é potência. Não estamos falando de potência, não. Cuidado. Potência. Tá, a gente acabou de definir. Potência é energia sobre o tempo. Beleza? Definimos isso aqui agora. Não viaja, não. Potência é energia sobre o tempo. Logo, se eu jogo o tempo aqui multiplicando, óbvio, então vou ter que a energia... Vou deixar assim, ó. Pode ser. Potência é energia sobre o tempo. Definimos agora. Se o tempo aparece ali multiplicando, você vai ter que a energia é potência vezes tempo. Ah, tá. Energia é potência vezes tempo. E o que você tem aqui, bicho? Quilo é um prefixo. Significa mil. Beleza. Watt é o quê? Watt é potência. Acabamos de definir. E hora? Hora é tempo. Então o que você tem aqui é potência vezes tempo. E potência vezes tempo é o quê? É energia. Então toma muito cuidado. Kilowatt e hora é uma unidade de energia. Isso aqui não é potência. Isso aqui mede energia. Que doideira. Não entendi não. Volta aí que achei meio confuso. Muita gente confunde isso, tá? Primeiro, você tem que saber o que é um quilowatt e hora. É uma medida de energia. E quanto de energia? Como é que eu converto isso em joule? A gente vai fazer já já. Mas vamos lá. Qual é a noção nossa aqui então? A gente definiu aqui. Potência era energia dividido por tempo. Se eu multiplico o tempo dos dois lados, eu descubro que energia é potência vezes tempo. E o quilowatt e hora? Quilo é só um prefixo, que é um fator mil. O watt e hora. O que é o watt e hora? Watt, potência. Hora é tempo. Potência vezes tempo, esse negócio é energia. Sacou? Caramba, hein, velho? Negócio meio confuso, né? Pois é, se é a primeira vez que você está vendo isso aqui, talvez soe um pouco confuso. Mas essa que é a lógica aqui, beleza? Potência vezes tempo é energia. Tudo bem? Beleza, então não confunde não. Tá, como que eu converto isso? Então vamos lá. Termo a termo. O que significa o prefixo quilo? Quilo, velho, significa um fator mil. Dez a três, né? O que é um quilômetro? São mil metros. Quilômetro, quilômetro, né? Ah, é verdade. O que é um quilograma? Um quilograma são mil gramas. Quilômetro, quilôgrama. Você pegou a ideia, né? Ah, tá. Quilo é o prefixo mil. Isso. É só um prefixo. Cara, a gente vai fazer a maior maluquice que a gente já fez na história do universo narrado. Você vai poder acessar os nossos cursos pra sempre, pro infinito e nunca mais gastar um real. Pois é, cara, vai ser bizarro. Esse plano nunca existiu. Se cadastre aí pra você ficar sabendo e não ficar de fora. Vai ser no final de novembro, hein? Te espero lá. Fixo mesmo. Tá. O que significa? Vamos pegar aqui, ó. VAT. VAT, a gente acabou, eu acabei de colocar pra você, pelo amor de Deus. VAT é joule por segundo. VAT é joule por segundo. Ah, pô, beleza. Então, VAT é joule por segundo. Por segundo. Fechou. E hora? Vamos pegar isso aqui, ó. Agora pra finalizar. Hora. Pô, uma hora, vamos escrever em segundo. Quem corta aqui esse negócio aqui? Pode ser? Escrever em segundo me parece uma saída razoável. Então, no lugar de hora, uma hora são o quê? São 3.600 segundos. Não é isso? Uma hora eu tenho 60 minutos, mas em cada minuto eu tenho 60 segundos. Então, fica 60 vezes 60 segundos. 6 vezes 6, 36, com dois zeros, 3.600 segundos. Pegou a ideia? Então, vamos ver se vai funcionar isso aqui. Olha que interessante. Quando eu escrevo hora em segundo... O que eu escrevi hora em segundo? Pra cortar aqui. Ah, tá. Então, você vê que, de fato, sobrou o quê? Joule. Mostrando que esse bicho é, então, energia. Joule é unidade de energia. Então, a gente chega aqui, ó. Aqui, 1 kWh são 3.600 vezes 10 a 3 joules. Ou, se você preferir, 3.600 é isso aqui. 3,6 vezes 10 a 3. Isso é 3.600 aqui, ó. 1, 2, 3. Isso. Com esse 10 a 3, dá 10 a 6, né? Então, 1 kWh é 3,6 vezes 10 a 6 joules. Ah, entendi. Pegou a ideia? Cara, eu tenho que saber isso aqui de cor? Não. Você vai me perguntar isso aqui amanhã. Quanto que é 1 kWh? Eu não vou saber te falar, não. O que eu vou fazer? Meu irmão, eu abro essa continha e, na boa, em 10 segundos, eu sei quanto que é 1 kWh. Ah, tem que memorizar isso aqui, cara. Pelo amor de Deus. Não, tem que saber construir. Não viaja, não. Então, tá. 1 kWh. 3,6 vezes 10 a 6 joules, ok? E por que a gente usa, então, esse kWh, por exemplo? Quando você pega a sua conta de luz, tá lá, ah, você consumiu 30 kWh, né? Você consumiu 70 kWh. Então, eu tô falando da energia que você consumiu naquele mês, né? Porque kWh é unidade de energia. Ah, beleza. E por que a gente usa essa unidade? Pra evitar escrever números muito grandes. Porque, pensa, se 1 kWh, isso aqui é 3,6 vezes 10 a 6, é 3,6 milhões de joules. Aí, imagina, se você consumiu 30 kWh, é 30 vezes. Aí, ia chegar um número muito grande na sua conta. Se você consumiu, esse mês, 180 milhões de joules de energia. Os números muito grandes e tal. Aí, você usa o kWh ali pra meio que dar uma compactada. Então, se eu tô falando de 10 kWh, eu tô falando de mais de milhões de joules, né? Então, você deixa o número mais compacto, né?